Meus lindos, estamos com o grupo no Whats, pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc. Inclusive, Playstation 5 por preço oficial, quando tiver lançamentos. Então acesse aí o meu link na descrição pra você participar do grupo, totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Eu acho que eu posso dizer que a Honey se tornou a personagem mais popular, ou uma das mais populares de Elden Ring. Pra onde eu olho, tem fanartes dela aí, com vários tipos de artistas fazendo coisas diferentes. Algumas coisas meio inadequadas, eu poderia dizer. Mas tem muita gente que gostou muito da personagem. E no vídeo que a gente trouxe da história do Radan, muita gente me pediu a história da Renny. Então a gente vai contar a história dela hoje. Da bruxinha, é uma dos principais personagens para os eventos de Elden Ring. Ela é muito importante pra história, tanto que ela engatilha um dos finais do jogo, que eu considero até o final bom. E então, sem mais delongas, a gente começa o vídeo, não esquece do seu like, se inscreve no canal, puxa seu banquinho e vem comigo. Muito tempo atrás, a região de Raya Lucaria, que era conhecida como o Reino da Lua, ela guerreava e lutava contra a casa da Grande Árvore, da Edtree. Então tinha uma rivalidade entre essas duas casas. Era como se fosse uma alusão ao dia, que seria a parte da Edtree, e a noite, Lua, a questão da Família Real Cariana e de Raya Lucaria. A líder era conhecida como Renala, ela era a rainha da Família Real Cariana e líder ali de Raya Lucaria. E ela guerreava com a cidade ali da Edtree. Certo dia, no comando de um exército glorioso da Grande Árvore da Térvore, veio Radagon, um ser iluminado que muitos não sabiam nem de que é de onde ele tinha surgido, para poder justamente guerrear com a Família Real Cariana. Porém, por algum acaso do destino, os dois ao invés de guerrearem, eles se apaixonaram. E assim a guerra acabou de uma vez por todas. Dessa forma, com a junção de Renala e Radagon, eles tiveram filhos, que foram três, Rickard, Radan e Arrani. Porém, devido ao acontecimento de algumas pessoas perderem a graça, e se tornarem maculados, e serem expulsos das terras intermédias, uma dessas pessoas que se tornou maculada, foi Godfrey, o primeiro Elden Lorde. Então ele precisou ser imediatamente expulso das terras intermédias, e se tornou um Tarnished. Dessa forma, Radagon acabou tendo que deixar Renala, e voltou para poder governar ao lado de Marika, que até então era esposa de Godfrey. E assim, ele se tornou o segundo Elden Lorde. Com essa junção, todos os filhos, tanto os de Radagon, ou os filhos de Marika com Godfrey, eles eram considerados semideuses. E desta forma, os semideuses se reuniram e formaram ali a Ordem Dourada, que era composto pelos semideuses que nós já conhecemos no jogo. Porém, se você observar bem, as grandes runas desses deuses, quando a gente pega e sobe na torre específica de cada deus, a gente consegue ver que elas estão guardadas por um cadáver de uma criatura de dois dedos. Nós mesmos somos guiados por uma criatura de dois dedos a se tornar o próximo Elden Lorde. E todos os semideuses, a princípio, eles eram criados pelos dois dedos. Os dois dedos são criaturas um tanto misteriosas e desconhecidas, mas sabem que eles não são a maior grandiosidade que existe nas terras intermédia. Acontece que existe uma espécie de ser conhecido como um outro deus, que é conhecido como a Grande Vontade, e ele está acima até mesmo da Térvore. A princípio, existem teorias sem comprovações de que ele mesmo criou o Elden Ring, e talvez ele que veio plantar a Térvore nas terras intermédias, porque a Térvore não sempre existiu ali, ela veio a surgir. O objetivo dos dedos é manter esta ordem da Grande Árvore, e escolher quem irá carregar o Elden Ring. E eles não são totalmente inocentes, então eles farão de tudo para manter essa ordem, mesmo que isso seja necessário, força e coisas erradas para serem feitas. E, né, existiam três pessoas que eles eram conhecidas como os Empírios. Esses seres aí, os Empírios, eles eram os maiores, os principais candidatos a sucederem Marika, que era atual, então, Elden Lorde, né, junto com o Radagon, e os Elden Lorde, eles basicamente juntavam em dentro de si o próprio Elden Ring, eles eram como uma espécie de receptáculos do Elden Ring. Porém, eles não eram eternos, então, eles precisariam ser substituídos. E existiam esses seres aí, que eram os principais, como se fossem os principais candidatos, que era Melenia, Miquela e a Rani. Não se sabe porquê esses três, por qual motivo esses três, a princípio não tem nada muito palpável para confirmar, mas eles eram os Empírios. E os Empírios, eles recebiam dos dois dedos uma espécie de sombra, que era como se fosse um guarda-costas para eles, um defensor, um protetor deles, uns seguidores, mas que, na verdade, não eram seguidores coisa nenhuma. Eles eram seres que obedeciam os dois dedos. Um desses seres era o próprio Millicath, que era a Sombra da Marika, que era a atual regente. A Sombra, que seguia os dois dedos da Rani, era Blide, o meio lobo. Ou seja, se Rani desobedecesse à vontade dos dois dedos, quem teria que derrotá-la, quem teria que matá-la, era o Blide. Millicath, inclusive, ele possuía a Runa da Morte, já que ele era o protetor da atual rainha que protegeu o Andenlord, a Runa da Morte era a forma mais eficaz de você matar um deus. E existem várias outras sombras que eles possuem esta forma um pouco lupina, e que seguem e fazem totalmente o trabalho sujo dos dois dedos, tudo por debaixo dos panos. Em um determinado momento da sua vida, a Rani encontrou uma anciã de gelo, que ensinou algumas coisas para ela secretamente. Não se sabe se ela que implantou a sementinha da Rani em sair dos dois dedos, ou se isso foi decisão da própria Rani. O fato é que Rani não queria seguir o destino dos dois dedos, ela não queria se tornar a nova portadora do Elden Ring, e para isso ela precisava sair do seu controle, ou seja, ela tinha que trair os dois dedos. Então, qual foi o plano de Rani? Ela se juntou com os seres conhecidos como Facas Negras, que eles pertenciam à cidade de Nokron, e que eles já eram ante os dois dedos, eles já eram ali rebeldes, considerados rebeldes, contra a grande vontade dos dois dedos. Esse era um grupo composto por apenas mulheres, inclusive. Então teve uma noite que o grupo das Facas Negras entrava sorrateiramente no castelo de Laedle, a fim de roubar a grande runa. E eles conseguiram, eles roubaram a grande runa de Milliketh, que serve para justamente isso, para matar os deuses. E nesta mesma noite, durante essa invasão, acabaram matando um semi-deus, conhecido como Godwin, que foi considerado o primeiro semi-deus a cair. E a pessoa que matou o Godwin, não é nada mais ninguém menos que a Tish, aquele summon que a gente tem, que a gente pode invocá-la. Ela imbuiu a sua arma com a runa da morte, provavelmente que tinha sido recém-roubada, e usou para matar Godwin. É dito também que a Lecto, a sua mãe, foi morta defendendo a filha, então pode ter sido por um momento de raiva, ela foi lá, Godwin matou a mãe, ela foi lá e derrotou Godwin. Acontece que o roubo dessa runa da morte foi totalmente arquitetado pela Hany. Não se sabe se a intenção dela era roubar a runa da morte apenas para se matar, ou se também tinha intenção de matar um outro semi-deus para poder ninguém perceber a sua morte, chamar atenção para a morte daquele semi-deus. Mas o que aconteceu é que basicamente os dois morreram ao mesmo tempo. Godwin faleceu em espírito, seu espírito foi morto, foi derrotado, ficando apenas o corpo dele, que inclusive é resguardado por Fia. Já a Hany, o que morreu foi o seu corpo, e o seu espírito permaneceu, tanto que quando encontramos ela, ela está sempre na forma de espírito. Seu espírito, para não se esvair, ele foi aprisionado dentro de uma boneca. E assim, parte do plano de Hany já estava feito. Ela se livraria do seu corpo, que automaticamente ela se sentiria livre dos dois dedos que pertenciam a ela, onde ela poderia viver livre, sem seguir o caminho que ela tinha sido herdada para seguir. Porém, como disse, os dois dedos não deixam barato, eles seguem a risca ali à grande vontade. E os dois dedos continuaram mandando essas sombras para derrotar a Hany. E por que, inclusive, a sombra principal, que era o Blyde, que deveria lidar com essa questão de derrotá-la, ele decidiu trair os dois dedos, e ele acabou virando, de fato, um servo fiel da Hany, algo que os dois dedos não contavam. A morte de um semideus cria uma marca amaldiçoada. Essa marca acaba sendo criada em uma forma de círculo. Porém, como a Hany e o Godwin faleceram ao mesmo período, cada um herdou metade de uma marca. Por isso que a gente encontra no cadáver dela uma das metades dessa marca. A outra marca ficou no corpo de Godwin, que está sendo resguardado por Fia. Então, mesmo depois de se livrar do seu corpo material, os dois dedos ainda continuavam caçando a Hany. E para isso, ela precisava, para se livrar por completo, e garantir o seu desejo, que era fazer agora o reino da lua, ao invés da Tervor. Para isso, ela precisava assassinar os dois dedos. Lembra quando eu disse que Nokron era um reino conhecido por trair a vontade e a grande vontade? E esse pode ter sido um dos motivos que a cidade foi fechada no Underground? Então, na verdade, Nokron já meio que estava preparada para derrotar os dois dedos e a grande vontade. E os próprios dois dedos temiam isso. E muito provavelmente, eles ordenaram a selagem da cidade por causa disso. Porque uma lâmina matadora de dedos foi feita através de um ritual embaixo da cidade, usando inclusive partes da Runa da Morte. E essa era a única forma de derrotar os dois dedos. Quando derrotamos Radan, esse cometa cai diretamente na cidade de Nokron, abrindo o caminho para ela. O que dá a dizer que, muito possivelmente, Radan estava protegendo a abertura da cidade, amando dos dois dedos. Afinal, todos os lords ali, eles seguiam a vontade dos dois dedos. Então, provavelmente, para não conseguirem acessar a cidade de Nokron e manter essa espada totalmente selada, o único que tinha a chave para isso era o general Radan. Então, assim que você consegue a lâmina de matadora de dedos e você entrega para a Rani, quando você a encontra novamente, ela simplesmente está lá sentada com um novo corpo de boneca e com os dois dedos dela totalmente cortado e morto. Assim, ao usar o anel, você pode novamente restaurar a alma dela dentro desse novo corpo e ela pode seguir em frente. O seu desejo, então, agora é assumir o mundo como líder, porém, ao invés de uma Elden Lorde, ao invés de comandar a Tervor, ela vai comandar a Grande Lua, a Grande Noite que vai seguir. E você ficará ao seu lado como seu companheiro, como o seu consorte. A Grande Noite que vai seguir a Tervor, a Grande Noite que vai seguir a Tervor. 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 A Grande Noite que vai seguir a Tervor.